Gente, olha só essa notícia que eu vou trazer pra você agora aqui na tela do programa do Tanilo através da INPTV. A primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro, uma notícia que choca, principalmente quem é pai e mãe. Um bebezinho de quatro meses acabou sendo esquecido dentro de um carro lá na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Pra você que nos acompanha aqui nas notícias do Brasil e do mundo, que é destaque que a gente traz pra vocês aqui. Você vai receber todos os detalhes de acordo com informações da própria nota. A mãe parece que ela teve algum problema pós-parto, tá ok? Pra você que nos acompanha aqui no programa do Tanilo. Mas todos os detalhes vão ser descritos pra vocês agora nessa notícia aqui no nosso programa. Veja só. Um bebê de quatro meses foi encontrado morto depois de ser esquecido dentro do carro da família na cidade de Macaé, no interior do Rio de Janeiro, nessa segunda-feira, dia 6 de julho. De acordo com a polícia civil, a mãe teria desenvolvido algum tipo de alteração psicológica após o parto e teria esquecido a criança no carro. O bebê era um menino e era o único filho do casal. Ele foi encontrado no carro pelo pai. A polícia informou que a mãe ainda não foi ouvida na delegacia porque está sob efeito de remédios, mas a família foi ouvida. De acordo com o corpo de bombeiros, eles foram acionados por volta das 18h40 da segunda-feira e, quando chegaram ao local, levaram o bebê para o hospital, mas ele já estava sem vida. O corpo, posteriormente, foi levado até o IML da cidade de Macaé. De acordo com a delegacia de polícia, foi instaurado inquérito para apurar o caso e a polícia agora aguarda o resultado do exame de necropsia. O corpo do bebê foi sepultado na tarde da última terça-feira, dia 7 de julho, no Cemitério Memorial Mirante da Igualdade.